Música Música Ó, é brilho que nós vamos puxar agora É, já fez fofo, já fiz fofo Aí você vota aí se você quer fofo Se você quer brilhoso, a gente faz lá do lado de lá, irmão Nós estamos aqui pra fazer a sua vontade Pra fazer acontecer Pra puxar brilho É brigo, é brigo, é brigo, é brigo, é brigo.